Olha aí galera, muitas pessoas como eu aqui, estou tendo um problema que não está aparecendo o Mercado Coin, a nova criptomoeda aí no Mercado Livre, no aplicativo do Mercado Pago. Hoje é dia 22 de setembro, eu vi que muitas pessoas já estão liberadas, até pensei aí que poderia ter uma atualização lá na Play Store, no aplicativo do Mercado Pago, mas infelizmente acabou não resolvendo. Quando fui dar uma pesquisada, você vê que aparece só Ethereum, Bitcoin e o dólar, aí pesquisando aí pelo notebook, na página oficial lá do Mercado Pago, sobre Mercado Coin, localizei essa mensagem aqui, em breve o Mercado Coin vai estar disponível em todas as contas Mercado Pago e Mercado Livre. Então a realidade é que eles estão aí liberando aos poucos, né, começando ali o preço inicial, acho que era 10 centavos de dólar, e já soube que tinha pessoas comprando e vendendo e tal pelo Mercado Pago, mas a gente infelizmente aí tem que aguardar que acredito que até o final do mês deve liberar aí, pelo que eu tinha visto em uma reportagem, acho que até para 18 milhões de usuários estaria liberando aí, então a grande chance que até o final do mês esteja funcionando aí para todo mundo. Até lá tem que aguardar, não tem muito o que fazer, né, como eu falei, não tem atualização no aplicativo, pelo menos para mim não apareceu nenhuma, se você quiser tentar verifica lá na Play Store se não tem, né, pelo que eu imagino é a única possibilidade. Quem é insistente, talvez se você quiser mandar uma mensagem, talvez para eles, para ver se eles não conseguem liberar para você, acho bem difícil, mas é uma possibilidade, se não teremos que aguardar. Então é isso, valeu galera, um grande abraço, até a próxima.